Você vai precisar tomar cuidado e vigiar muito, porque a benção já é tua. Muitas vezes, querido, a benção está ali, perto. Muitas vezes, nós estamos já prestes a viver uma benção grande nessas vidas. Nós precisamos tomar cuidado e vigiar para que, através de atitude, através, muitas vezes, até de palavras, tudo vai para a água abaixo. E o inimigo, ele começa a querer, fazendo nós falar coisas que impedem a benção de chegar. O inimigo começa a colocar, sabe, medo, começa a colocar dúvida. E hoje, eu só não vou dizer para você essa palavra. Você vai precisar tomar cuidado, vigie, porque a benção já é tua. Olhe para mim. Por mais que está tudo aí parado, por mais que você olhe e você fala, quanto mais eu batalho, mais parece que vem humilhação. Quanto mais eu faço bem, parece que mais vem humilhação. Parece que estou esquecido aqui, parece que estou esquecido. Quanto mais parece que eu bato nessa porta, mais parece que ela não se abre. Eu só falo para você, você não está vendo? Você não está vendo além do que os olhos naturais vêm. Mas hoje eu falo com você. Deus fala assim para você, hoje eu falo com você. Você vai precisar tomar cuidado, vigie, porque a benção já é tua. E o inimigo não quer que eu chegue até você. Aí ele começa a trazer, sabe o quê? Sentimento de humilhação. Sentimento que não está sendo valorizado. Sentimento de que algo não está acontecendo. Sentimento de cansaço. Tem pessoas aqui que estão passando por isso. Sentimento de cansaço. Sentimento de desprezo. Sentimento de que já chegou no limite. Aí ele fala para você, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça porque eu já te ouvi. E se eu te ouvi do jeito que está, não vai ficar. E se eu te ouvi, não é o homem que dá a última palavra. Não é os resultados da terra que dá a última palavra. Não é os resultados do médico que dá a última palavra. Não é o resultado das condições financeiras que dá a última palavra. Não é as rejeições que dá o último resultado. Não é o medo que dá o último resultado. O último resultado vem do coração de Deus. E o coração de Deus fala assim para você. Eu já te dei o sim. Eu já te ouvi. Eu já te atendi. E do jeito que está, não vai ficar. Eu já te ouvi. Eu já te atendi. E aonde parece que está esquecido, vai ter resposta chegando. Aleluia. Quero falar algo para alguém. Deus mandava dizer, neste momento, que tem algo que você olha e você fala, parece que tudo que eu fiz foi esquecido. Parece que tudo que eu batalhei foi esquecido, só para você não foi esquecido. Você não está perdendo de fazer o teu melhor dentro dessa empresa. Não está perdido. Você não está perdendo de fazer o teu melhor dentro desse ministério. Vai chegar resposta diferente aí. Vai chegar resposta diferente. Você vai ver que diante dos homens foi esquecido. Mas diante do céu, diante de mim, não foi esquecido. Você vai ver essa mudança chegando na tua vida. A palavra de Deus fala que Maruquio fez um grande bem para o rei, mas agora ele estava olhando ali o cenário. Além de parecer tudo esquecido, ainda alguém desejava a humilhação dele. Alguém desejava o desprezo na vida dele. Alguém desejava... Vou encostar aqui a porta um pouquinho. Alguém desejava ver ele perdendo. Mas Deus fala assim para você hoje. Por mais que pareça que alguém até olha para você e fala, não vai conseguir. Não adiantou nada se humilhar. Não adiantou nada perseverar. Aleluia. Tem sonhos, queridos, que nós nos sentimos lutando só naquele sonho. Que ainda... Que nós esperávamos vir e falar assim, você vai conseguir, Deus é contigo. Nós ouvimos. Você está perdendo até o tempo aí. Nada está acontecendo. Mas Deus fala para você, lá na frente eles vão ver com os próprios olhos. Que não foi perca de tempo. Lá na frente eles vão ver com os próprios olhos. Você não perdeu o teu tempo. Que você não perdeu nenhuma lágrima. Que você não perdeu nem um dia que você muitas vezes colocou tudo na presença de Deus. sozinho, na solidão da sua obra. Você não perdeu. Não perdeu. Não perdeu porque vai ser anunciado. Que o tempo da colheita chegou. Vai ser anunciado que o tempo do milagre chegou. E os mesmos olhos. E as mesmas palavras. As mesmas bocas que falou. Abaixo a cabeça. Você nunca vai conseguir. Abaixo a cabeça. Isso não serve para você. Isso não é para você. Vai vir olhar para você e dizer. Valeu a pena. Mardoqueu estava ali. E passava alguém por ele. E a mãe falava. Abaixo a cabeça. Abaixo a cabeça. Porque você não é nada. Abaixo a cabeça. Porque quando ele passava. Todos tinham que abaixar a cabeça. Mas Mardoqueu permanecia com a cabeça erguida. Ele falava assim só. Abaixo minha cabeça para Deus. Não sei qual é o inimigo. E lança a palavra todos os dias. Dizendo para você. Abaixo a cabeça. Às vezes abaixar a cabeça. Dizendo. Não tem cura. Se conforme. Você nunca vai prosperar. Se conforme. Você nunca vai ser feliz na vida sentimental. Se conforme. Não sei qual é o inimigo que fica lançando. Se é o inimigo da restrição. É o inimigo da enfermidade. É o inimigo da rejeição. Que fica falando para você. Abaixe a cabeça. Mas hoje eu falo para você. Fica crendo. Fica firme. Porque eu vou te honrar neste lugar. Quando parecia que ele tinha perdido. Quando parecia que nada estava acontecendo. Aquilo que ele plantou lá atrás. Quando ele avisou o rei. De algo que alguém estava planejando em fazer um mal com o rei. Foi anotado no livro. Queridos. Nada vai ficar em branco. Quando nós colocamos na presença de Deus. Nada. Nada. Aqui na terra parece que está em branco. Mas na presença de Deus. Está escrito com a caneta do céu. Mas que para pessoas. Você olha e fala. Parece que eu nem existo. Deus só para você. Mas o céu já te viu aí. Quando alguém olhava para Mardoque. Eu falava. Nunca vai conseguir nada. Nunca vai ser nada. Deusa no céu falou. Está escrito aqui. Com o caneta do céu. Há uma mudança na vida dele. A reviravolta. Você não está só neste lugar. Você tomeu o corpo para arrepiar. Você não está só. Você tem um Deus que te defende, querido. Você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que te vê. A palavra de Deus fala que. Quando tudo parecia que Mardoqueu estava só. Deus tirou o sono do rei. E Deus começou a fazer o rei ali. Mandar alguém ler tudo que foi feito naquele palácio. E alguém começou a falar. Mardoqueu fez um grande bem para o rei. Por isso que Deus fala assim. Toma cuidado. Para quando esse inimigo mandar você abaixar a cabeça. Se você abaixar. Não abaixa não. Toma cuidado. Vigia. Porque quando esse inimigo vir falar muito forte. Não vai ter cura. Que é o trabalho dele. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Colias? O gigante Colias gritou bem alto. Quem é você? Porque estava muito perto da vitória, queridos. Quando estava muito perto da vitória. O inimigo grita bem alto. Ele usa situações. Situações de resultados. Situações de humilhação. Situações de rejeição. Para gritar bem alto e dizer. Abaixa a tua cabeça. Estava bem perto. De Mardoqueu ser honrado. De Mardoqueu ser abençoado. Cada vez mais a voz. A rejeição ficava mais forte. A ponto que alguém preparou tudo. Preparou uma forca. E foi procurar o rei para permitir que ele fizesse algo contra Mardoqueu. Mas Deus foi na frente aquela noite. E falou no coração do rei honra a ele. Quando o rei ficou sabendo de toda aquela história que Mardoqueu fez um grande bem para o rei. Ele falou. Mas o que nós fizemos para ele? E falaram. Não fizemos nada. Ele falou. Então nós vamos fazer. Quem está vindo aí? Amã. O inimigo. Que gritava bem alto abaixo a cabeça. Deus vai parar o inimigo. Bem na estratégia. Quando ele achar que ganhou. Quando ele achar que você vai parar. Deus vai parar ele. Deus vai parar essa voz forte da depressão. Dizendo. Não tem jeito. Deus vai parar essa voz de depressão. Essa voz de humilhação. Deus vai parar. Deus vai parar. Os olhares de rejeição. Anamana. O Inamana. Deus vai parar. Sinto a presença de Deus, queridos. Deus é poderoso. Deus está presente aqui. Deus está falando forte com alguém aqui. E eu creio que você vai sair daqui hoje diferente. Em nome de Jesus Cristo. Cuidado. Vigia. Porque a benjé é tua. O que eu coloco aqui no título. É o que Deus colocou no meu coração para ministrar. Eu não coloco o título aqui só para depois ministrar outra coisa. Não, querido. É o que Deus colocou no meu coração. Porque eu vejo pessoas às vezes que colocam o título. Você entra lá. Não está falando nada do que a pessoa colocou. Mas Deus hoje está falando o que Ele colocou no meu coração. Então, cuidado. Vigia. Porque a benjé é tua. A benção já era de mar do que eu. Mas qual é o trabalho do inimigo? Abaixo tua cabeça. Qual é o trabalho das vozes negativas? Abaixo tua cabeça. Porque está ali, queridos. Está ali a benção. Se nós não vigiar, nós vamos jogar tudo por terra. Vamos jogar tudo por alto. Se mais do que eu falasse, eu não vou abaixar minha cabeça sem responder esse quilômetro. Ele ficou quieto, ele ficou em silêncio, ele vigiou. E Deus honrou ele de uma forma que o mesmo que mandou ele abaixar a boca, o mesmo que mandou ele abaixar a cabeça, foi usado para abençoar ele. Deus faz isso. Um dia Deus falou para mim assim, tudo que é para vir, fazer humilhação. Tudo que é para vir te envergonhando. Eu vou reverter. Não se preocupe. E eu creio. E eu quero que você também crie. Olhe para o cenário e fale, Deus vai reverter o meu favor. Pode olhar e falar com fé. Deus vai reverter o meu favor. Coloca assim no comentário. Deus vai reverter essa situação no favor. Porque Deus reverteu. Quando Amã chegou lá pedindo para humilhar Mardoqueu, Deus já tinha trabalhado no coração do rei. O rei falou, nós vamos honrar um homem. O que eu faço para honrar? Antes que ele abrisse a boca. E a própria boca dele falou, pega as tuas vestes, pega o teu cavalo e honra esse homem. E ele falou, esse homem se chama Mardoqueu. Você mesmo vai fazer tudo isso, mas deixar nada sem fazer. Tudo que você falou aqui diante de mim. Você vai gritar pelas ruas. Vai dizer, assim se faz o homem que o rei deseja honrar. Deus está visitando alguém agora. Está falando, vai reverter, filho. Vai reverter, filho. Aquilo que era para ser humilhação. Vai reverter. Deus de poder. Deus de graça. Eu quero ler para você que está no livro de Esther. Seis a partir do onze. Vamos ler a partir do dez. Então disse o rei Amã, apresta-te. Toma as vestes e o cavalo, como disseste. E faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado na porta do rei. E coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade. A pregou diante dele. Assim se fará o homem que o rei deseja honrar. Faz assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus Cristo. Eu apresento o teu sítio ao Senhor, Pai. O alto, a cabeça, as plantas dos pés. A poder, em nome de Jesus Cristo. Que eles venham ver uma grande saída. Que eles venham ver, Pai, um grande milagre. Que eles venham saber do teu cuidado. Neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Vai em paz. Que o Deus de Israel conceda o pedido do teu coração. Toma posse. Você já é inscrito aqui no canal, querido? Se você não é inscrito, se inscreva. É gratuito. Não precisa você pagar nada. É só se inscrever. E apertar o sininho de notificação na opção toda. Para você receber notificações quando estiver aqui. Orando e trazendo uma palavra para o teu coração. Estou orando todos os dias por vocês. Nas minhas orações também. Durante o dia, tenho colocado cada um em oração. Deus abençoe.